O projeto pedagógico Páscoa é Cristo aconteceu na noite desta última sexta-feira no auditório do Colégio Municipal Antônio Rodrigues Baima. O projeto visa estar interagindo com os alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos, o EJAI. O nosso objetivo é integrar todos os alunos e motivá-los para que estejam sempre presentes na escola, para evitar a evasão escolar e a gente dar continuidade na nossa nova vida. Mais de 20 alunos se empenharam para realizar uma belíssima apresentação de Páscoa. Todos os alunos se doaram de coração. Isso foi maravilhoso para mim. São todos os envolvidos em torno de 25 alunos envolvidos. Mais temos os bastidores. Com os bastidores chega a ser 30. 30 pessoas envolvidas. O auditório da escola ficou pequeno para tantos alunos e convidados. O professor Gilberto, coordenador do EJAI, fala que foi maravilhoso o trabalho em grupo. Hoje foi a culminância do projeto Páscoa é Cristo, realizado aqui pela equipe da escola municipal Antônio Rodrigues Baima. E hoje foi a culminância, onde eles retrataram, através de seis atos, diversas passagens bíblicas que contam um pouco da história de Jesus.